Um empresário deseja comprar um equipamento cujo valor é de 50 mil reais, utilizando um sistema de amortizações constante, sistema saque. O banco financia esse equipamento em 100 meses, a uma taxa de 2% ao mês, a juros compostos. A primeira prestação a ser paga será de... Então vamos lá, família. É uma questão sobre tabela saque. Para encontrar essa primeira prestação, nós vamos seguir uma receitinha de bolo que nós criamos com o método MPP. E isso acontece muito no dia a dia. Quando você vê lá o financiamento de uma casa em 360 meses, 480 meses, com certeza, né? O financiamento de um carro, com certeza ele vai usar ou o price ou o saque. Legal? E quais são as características do sistema saque? Né? Prestações e juros são decrescentes e formam uma APA. E as amortizações, elas são o quê? Constantes. Então quando você pega lá, né? Um financiamento em que você está vendo ali que as prestações com o passar do tempo, elas estão diminuindo, com certeza ele está aplicando ali o sistema saque. Legal? Só que aqui ele está querendo o quê, família? A primeira prestação. Então vamos lá. Para cima deles, ó. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Prestação, receitinha de bola. Prestação é juros mais amortização. Amortização, né? É o saldo devedor dividido pelo número de prestações. Tá? Então é muito simples, né? Amortização é o saldo devedor, no caso aqui é 50 mil, dividido pelo número de prestações. O que é que eu vou fazer aqui, ó? 50 mil dividido por 100, vai dar 500. Então ele está amortizando em cada período, 500 reais. Agora a prestação é os juros mais a amortização. Então eu tenho que encontrar agora os juros pagos na primeira prestação. Como é que eu encontro os juros pagos na primeira prestação? Vamos lá. É só você pegar ali, ó, a taxa, né? E multiplicar pelo saldo devedor. Juros é saldo devedor vezes a taxa. Então para encontrar os juros, eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. É saldo devedor vezes a taxa. Ou seja, eu tenho que pegar 2% de 50 mil. Como é que eu faço essa continha aqui pelo método MPP? Vamos lá. Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Então 2 vezes 500 vai dar quanto? Mil. 2 vezes 500 vai dar mil. Opa! Se eu tenho a prestação e tenho os juros, eu tenho a amortização. Se eu tenho a amortização e tenho os juros, eu tenho a prestação. Então, primeira prestação vai ser os juros, que é mil, mais a amortização. Então, primeira prestação vai ser de quanto? De mil e quinhentos reais. Legal? Beleza? Mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais. Tudo lindo? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Então, família, pode marcar aí um asterisco, que vai cair uma questão dessa também na sua prova. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no BNB, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Tá legal? Se você quer aprender de verdade, para gabaritar, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, para fazer essas continhas, com vírgula. Às vezes, cai numa equação de segundo grau, enfim. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática para a Cisgrã-Rio, com mais de 200 questões resolvidas em vídeo. Você vai levar um curso de matemática financeira para a Cisgrã-Rio, com mais de 100 questões resolvidas em vídeo. Um curso de língua portuguesa, focado na Cisgrã-Rio, com mais de 100 questões. Você vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno. E você vai ter acesso ao curso de matemática. Curso de exercícios de matemática. Curso de exercícios de língua portuguesa. E a rota de estudos está personalizada, vamos dizer assim, direcionada para as aulas do concurso do BNB. Então, se somarmos todos esses valores, aí a continha de padaria. Seu curso sairia por R$ 1.846,00. Mas hoje, você vai pagar por tudo isso, com todos esses benefícios, apenas R$ 12,40,98. Ou R$ 3,97,00 à vista. É isso mesmo. R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em até 12 vezes. Ou R$ 3,97,00 no Pix. Beleza? Agora, fica a seu critério. A Suelen já está colocando aí o link do curso. E esse curso, com certeza, vai mudar a história da sua vida. no BNB. Vai mudar, porque você vai ser aprovado. A história da sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque você vai ser aprovado. Eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro patamar. Tá legal? Aí, qualquer dúvida, você entra em contato aí com a Suelen, que ela vai te dar a direção correta. eu vou te dar a direção correta. Então, você vai ter a direção correta.